É por trás deste muro de concreto que se esconde um velho problema enfrentado pelos moradores da rua Silva Grota, no bairro Santana. No trecho, uma valeta serve para escorrer água e esgoto. Situada ao lado da canalização, a casa do vendedor Nivaldo Ribeiro é a mais afetada. O percurso desse esgoto aí, ele sofre várias influências de descarga de alguém, de produtos químicos, de fósseis que esgotam os fósseis. Por aí, então, é onde o pessoal aqui tudo reclama e até acho que pode pensar que é nós aqui da nossa casa que causamos esse problema. Quando, na verdade, vem esse problema de fora. Além da água que escoa o dia todo, há acúmulo de lixo. Quando ocorrem enchentes, a situação piora e o nível da água chega a atingir um metro e meio de altura. De acordo com os moradores, o canal está em uma área da prefeitura e termina em um córrego da fazenda do estado. Há muitos anos atrás, corriu um fio d'água que ele descia desde a rua Joaquim Murtinho. E isso foi aterrado há muitos anos atrás. Eu era moleque. Estou com 65 anos. Eu era moleque uns 5, 6 anos quando foi aterrado. E foi aterrado, aí fizeram essas bocas de lobo aqui. Mas o problema aqui dessas bocas de lobo, mais é a chuva que vem, a água que vem da rua Maitá. O trecho também tem favorecido a criação de animais peçonhentos. Seu Nivaldo já capturou vários escorpiões no local. Nós enfrentamos vários problemas. Como insetos subindo aí, como com esse esgoto correndo a céu aberto. Rato, escamandongo, barata, entendeu? E tudo mais. Perto do canal, um bueiro está entupido. E a cada chuva, os moradores improvisam barreiras para conter a enxurrada. A moradora Marisa já teve vários prejuízos. Vem água tanto aqui da Silva Grota, como aqui da Fundadores. E depois ela se encontra e entra tudo dentro de casa. E fica muito alto aqui de água. Eu já perdi, depois que mudei para cá, um guarda-roupa, cama. Já perdi várias coisas aqui já. Enquanto medidas não são tomadas, os moradores são obrigados a conviver com os problemas. Já reclamei com a prefeitura, fiz várias, como você pode ver no protocolo. E nunca foi tomada as providências devidas.